Hoje aqui conversando com você sobre a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, terceira causa mais importante de morte em todo mundo. No planeta, como gosta de dizer o doutor Alexandre. Planeta. No planeta, isso dá direto nessa dimensão do que é esse negócio. O que é uma doença crônica obstrutiva? A gente tem mais clareza, mas o que é uma doença crônica? A doença crônica, ela diferencia da aguda pelo fato de que via de regra, quando você chama a doença de crônica, ela é para o resto da sua vida. Então, a Organização Mundial de Saúde hoje está definindo dois tipos de... Uma das definições é dois tipos de doenças. As doenças infecciosas, e essas doenças infecciosas podem ser pneumonia, tuberculose, infecção pelo vírus HIV, e as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, para diferenciar bem da infecciosa. E aí você insere, por exemplo, o diabetes, que é uma doença crônica. Uma vez que o indivíduo desenvolva, mude o status clínico de não diabético para diabético, ele a partir desse momento tem uma doença crônica que ele vai ter que aprender a conviver. As dislipidemias em geral, colesterol alto, triglicerídeo alto, são, a partir do momento que o seu colesterol ficou alto, via de regra, você vai ter que atentar para esse detalhe bastante tempo. Mas existem outras doenças que não têm essa característica de perenidade. Por exemplo, as doenças neoplásicas, os cânceres, que são importantes do ponto de vista do impacto sanitário, adoece muita gente, mata muita gente ainda, mas são doenças que podem ser curadas. Mas mesmo assim, elas estão inseridas dentro do capítulo das doenças crônicas não transmissíveis. Você não passa o diabetes para uma outra pessoa, pelo ar, pela tosse, pelo sangue. Mas, e a DPOC, ela diferencia de uma outra doença obstrutiva pulmonar, que é a asma, que a gente também chama de bronquite, via de regra de bronquite alérgica, que, por que que ela saiu do capítulo da DPOC? Porque há pacientes que superam a asma e, às vezes, essa doença não se cronifica. Há pessoas que dizem que tiveram asma na infância, bronquite alérgica na infância, mas numa fase adulta, às vezes, uma menina, depois de menstruar, ou uma mulher já mais velha, depois de entrar na menopausa, às vezes, param de ter aqueles sintomas de asma, aquele chiado no peito, e se tornam pessoas praticamente com uma capacidade, como se nunca tivessem tido o asma. Por isso que ela saiu do bloco, junto do enfisema e da bronquite crônica. A bronquite crônica, uma vez você desenvolvendo, e o enfisema, vamos ter que acompanhar para o resto da vida. A boa notícia sempre, quando a gente fala de uma questão de uma doença crônica, como a gente está falando aqui agora, é que ela pode, uma vez adquirida, acabou, vai ser para o resto da vida. Mas o grande lance é tratar, é prevenir. Se você vai prevenindo, se você vai tratando, você vai conseguir ter uma qualidade de vida bacana, não é isso? É, 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 e não vai morrer disso, vai morrer de outra coisa. O melhor, em cima disso que você está dizendo, o melhor é você prevenir. Mas uma vez que você tenha desenvolvido a doença, o ideal é você descobrir logo. O diagnóstico precoce é fundamental, porque você interrompe todos os agressores na medida do possível, e como o DPOC, 80% é o fumo, você, descobrindo a DPOC logo, você pode, parando de fumar também, imediatamente, você pode não ter todas as consequências nefastas da doença. E, Celeste, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é a nomenclatura, né, crônica. Isso gera um estigma social importante para o paciente, né, e eu acho que esse momento, né, que a gente está debatendo aqui, se faz importante exatamente para esclarecer que o fato dele receber, né, o diagnóstico de uma doença crônica, não necessariamente ele está condenado, né, à morte ou a uma qualidade de vida ruim, né, ele simplesmente recebeu o diagnóstico de algo que vai acompanhá-lo, né, provavelmente até o resto de sua vida, mas que, se bem tratado, se prevenidas as complicações, pode gerar uma qualidade de vida e ele nem experimentar a gravidade, né, dessa doença crônica. E, apanhando a sequência daqui, que eu acho importante, eu acho que é um trabalho essencialmente multidisciplinar e essa convivência que o colega colocou da cronicidade que nós lidamos no dia a dia, primeiro é a conscientização psicológica da pessoa, da família, independente de nós não sermos psicólogos, né, todos nós temos uma nuança nesse sentido, de conviver, de entender o que é a doença e como ela, como ele pode conviver com isso. Isso é um trabalho de toda a equipe, que eu acrescentaria até o profissional de nutrição, o psicólogo, eventualmente uma evolução posterior e nessa convivência, saber como se comportar, no que tange a fisioterapia, a postura e a maneira de respirar e junto com os colegas médicos, a gente tentar administrar essa situação sem sempre focar, ah, é porque é crônico, estou condenado, não existe isso. Nós todos assistimos a casos e casos, que eu costumo dizer que cada um é um, pode ter ao lado uma pessoa aparentemente igual e o seu comportamento vai ser totalmente diferenciado. A Bíblia ensina pra gente uma coisa assim muito bacana, que quando a gente conhece algo, o conhecimento, ele é libertador, né, porque quando a gente conhece uma coisa, a gente consegue lidar melhor com isso. A gente sabe o que provoca, o que deve fazer e aí cabe uma atitude pra gente enfrentar aquela questão. Então, é isso aí. A gente tá aqui pra falar sobre a DPOC, como ela é crítica, que ela é crônica, chegou, chegou e não vai mais embora e agora? Depende da gente, né? O que que a gente vai fazer com esse conhecimento, né? É pra se espantar, é pra enfrentar e é por isso que a gente tá falando aqui. Como é que se dá o diagnóstico da DPOC? Como é que a gente vai identificar ou que vocês, especialistas, identificam essa doença? A identificação, ela pode ser feita de várias formas e é importante que seja feita. Voltando a repetir a importância do diagnóstico precoce. Recentemente, eu estive com um colega que tem um trabalho importante de saúde em Petrópolis e ele analisou diversos pacientes em tratamento de tabagismo no município de Petrópolis e chamou a atenção dele que muitos pacientes que estavam inseridos num projeto de tratar o tabagismo não tinham sido diagnosticados como portadores da DPOC. Ou seja, você tá tratando algo que provoca DPOC, mas você não fez um nível mínimo de investigação pra detectar que alguns daqueles pacientes já estão com a DPOC. Então, praticamente todas as doenças quando a gente... Você fizer um programa aqui sobre ranceníase, sobre tuberculose, sobre infecção pelo HIV, quase todos os ativistas e técnicos vão dizer a gente precisa pensar nessa doença. Porque com frequência o indivíduo já tem... já é portador de uma determinada doença e você não faz o diagnóstico, você não pensa na doença, você não investiga a doença. Então, um dos sintomas mais comuns, sintomas clínicos mais comuns da DPOC é a falta de ar. Porque a DPOC, ela se caracteriza por rompimento de alvéolo. O que é alvéolo? É uma unidadezinha aonde o ar que a gente respira chega e troca o gás carbônico que a gente está eliminando. O gás carbônico entra nesse alvéolo e o oxigênio cai no sangue. O alvéolo a gente... O alvéolo colaba quando a gente respira e bota o ar pra fora e o gás carbônico sai. Então, a gente, desde o dia que leva a primeira palmadinha na maternidade, começa a chorar, abriu os alvéolos, começa a respirar. Até o último suspiro que a gente sempre adia, que é onde a gente para de respirar. Isso pode levar 50 anos, 60, 80. A gente não para desse ciclo. Inspira oxigênio e elimina gás carbônico. O infizema se caracteriza por uma alteração nesses alvéolos que nós temos nos pulmões. 300 milhões de alvéolos. É lindo quando você estuda a fisiologia respiratória, o negócio... A natureza é perfeita, né? A gente atrapalha muito, a gente faz tudo para ela dar errado, mas a natureza é perfeita. Se você abrir cada alvéolo pulmonar e estender aqui nesse estúdio, não vai caber a metragem da soma dos alvéolos. É entre 70 e 100 metros quadrados. É como se fosse uma... A analogia que a gente faz é com uma quadra de tênis. Vai caber nesse estúdio, tá? É. Ela cabe juntando, cabe. É uma quadra de tênis, a superfície de troca gasosa que a gente tem. Então, por isso que a gente fuma às vezes durante 30, 40, 50 anos e ainda consegue continuar fumando ou respirando, porque a gente vai rompendo o alvéolo, mas são 300 milhões de alvéolos. O que você não pode é descobrir que você rompeu a metade desses alvéolos aos 70 anos e até lá você não fez nada. Você começou a romper lá com 30 ou 40 os primeiros alvéolos e se você ali detectasse você está rompendo o alvéolo porque não são todas as pessoas que fumam que tem essa característica de destruir alvéolos. E não são só as pessoas que fumam, né? Nem todas nem são só as pessoas que fumam que tem essa característica. O senhor estava falando e eu fiquei pensando aqui em alguma coisa que representasse os alvéolos e eu estava lembrando do filtro de óleo do carro, né? que a gente coloca lá e tem que trocar sempre porque ele vai pegando a sujeira do ambiente garantindo que quando ele começa a ficar muito preto tem que trocar porque senão o carro vai e a melhor representação pro alvéolo propriamente dita é a uva. Aquele cacho de uva aquele talo seria o brônquio e a uva seria o alvéolo. Então quando a gente rompe uma uva daquela aquela uva não se regenera. Mas também não é não é não precisa a pessoa se aterrorizar porque tem trezentos milhões de uvas pra gente romper e o ideal é que a gente não tente fazer isso porque consegue. Então a gente falou que um dos sintomas é essa questão da respiração, né? Dificuldade de respiração mas tem algum outro sintoma? Claro os pacientes muitas das vezes apresentam tosse e tosse produtiva tosse produtiva é o que? Tosse produtiva é a tosse tem a tosse seca que é aquela que não sai nenhum tipo de secreção e a tosse produtiva é aquela gordinha que vem bem que as pessoas costumam ficar um pouco enojadas mas é acontece isso a pessoa produz muita secreção isso é uma das características da doença também e ainda existe o cansaço que na verdade tem correlação com os descritos antes mas que é muito importante que nós lhe damos no dia a dia para saber o que está originando como o Alexandre colocou o que está originando o cansaço e aí eu digo que há uma participação de toda a equipe eventualmente se você esbarra ou chega uma pessoa te perguntando ou até vai a uma consulta e você tem que ter o feeling e o conhecimento suficiente para poder encaminhar o profissional que é adequado também ou fazer o seu tratamento dentro das possibilidades e na sintomatologia o cansaço é uma coisa muito interrogativa aspas porque os especialistas até conhecem de certa forma o que estaria poderiam nos gerar talvez ele aconteça em uma fase evolutiva da doença mas há causas e causas do cansaço está entendendo então é preciso que a gente tenha como identificar a causa que na verdade é quase que sinônimo aspas como um vínculo a um DPOC para poder receber o diagnóstico de DPOC uma dessas características já vai ser suficiente para poder se diagnosticar ou ela tem que ser cumulativa de repente é a questão da respiração mais o cansaço mais a tosse ou uma delas só uma delas já diz opa olha lá cuida disso eu acho que a gente tem que pensar na DPOC porque quando a pneumologia é uma especialidade médica que estuda o a questão ventilatória pneumo quer dizer ar né e então a pneumologia seria meio que a especialidade das vias aéreas ou das vias respiratórias como nós temos broncos e alvéolos como os principais componentes dos pulmões praticamente todas as doenças pulmonares ou dão tosse ou podem dar falta de ar e isso às vezes vai ter que ter o feeling da pessoa que vai depender um pouco por exemplo uma criança de 5 anos de idade que se expôs a uma temperatura diferente da que está acostumada e começa a sentir falta de ar você não vai pensar em fisema e não vai pensar em bronquite crônica porque são doenças que marcadamente cursam com os anos de exposição a algum poluente você vai pensar mais em bronquite asmática em asma bronquica uma alergia a asma bronquica é uma hipersensibilidade às coisas que estão no ar eu entro num ambiente de um quarto de hotel numa serra um quarto fechado há um ano eu entro como eu não tenho hipersensibilidade ao mofo eu vou achar aquele cheiro ruim e não vou me manifestar clinicamente eu morro de espirrar no ar exatamente é um dos sintomas da hipersensibilidade quer dizer aquele mofo para quem é hipersensível se for no nariz vai gerar espirro se for no olho uma conjuntivite alérgica e se for nos bronquios os bronquios fecham e o mais interessante é que o bronquio fecha com o objetivo de ajudar a pessoa de salvar a pessoa é como se ele entendesse que aquele fungo vai lhe fazer mal então se o fungo não entrar o que eu faço? eu fecho o bronquio aí eu respira a pessoa não respira não respira e a pessoa morre então paradoxalmente às vezes a natureza reage de forma diferente agora quando você tem uma tosse você tem que investigar essa tosse tem um ano tem dois anos tem uma semana essa tosse tem sangue junto não tem tem secreção não tem tem uma série de perguntas que tem que ser feitas por isso inclusive que há uma tendência nos nas regiões que lidam com a questão de saúde de uma forma talvez um pouco mais aprofundada e responsável que é você ter equipes que pensem na doença respiratória que é muito comum você receber mensagens dizendo tipo assim você está tossindo há mais de três semanas tem que pensar em tuberculose quem é que está dando essa mensagem as pessoas que estão pensando em tuberculose mas se você está pensando por exemplo em câncer de pulmão você tem que dizer se você está tossindo em uma tosse diferente você não tosse assim dessa forma nunca tossiu na vida tem que fazer tem que pensar em câncer de pulmão e hoje a gente está provocando você a pensar em DPOC a gente já precisa ir para o nosso intervalo vou para o intervalo e volto com vocês queria falar sobre tratamentos na medida em que se identifica se presta atenção nessa questão como é que a gente quais são os tratamentos possíveis em que momento se tem que recorrer à cirurgia a questão respiratória como você já tinha citado daquilo que é a especialidade também do seu direcionamento de tratamento vamos falar sobre tratamento os cuidados que você precisa ter tá bom vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e e Legenda por Sônia Ruberti